Olá, empreendedores e empreendedoras, tudo bem? Eu quero chamar a atenção para você para um tema muito importante que são vendas online no Hotmart. Para você que quer vender como um infoproduto, para você que quer vender como um afiliado, eu tenho algumas dicas muito importantes para você e que vai ajudar você a entender um pouco mais esse mercado, entender um pouco mais o que você precisa fazer para poder fazer vendas e para poder vender lá nas plataformas como Hotmart, Eduzz, Monetizze e outras plataformas digitais que realmente tem muita gente ganhando dinheiro, está certo? Inclusive nós somos especialistas em abertura de empresas, em contabilidade, gestão financeira para esse público. Eu vou deixar até aqui os dados do escritório, da Solução Incontável, onde você tem o nosso WhatsApp que você pode chamar em qualquer hora do dia e da noite e assim que a gente tiver um atendente disponível, um especialista, ele vai falar com você para entender a sua situação e te dar o melhor caminho, o caminho mais rentável e melhor para que você possa economizar também dinheiro e tempo, está certo? Então estão aí os dados, é só você entrar em contato. Vamos voltar para o nosso vídeo aqui. Bom, como eu te falei, tem muita gente ganhando dinheiro em vendas no Hotmart, está certo? Em vendas rolares no Hotmart. Mas tem muita gente iludida que vai ganhar dinheiro fácil nas vendas dentro do Hotmart e isso não acontece. Então, a gente tem dois grandes públicos que vendem no Hotmart. Os afiliados, que são pessoas que vendem os produtos de outras pessoas, então ela faz ali uma filiação como se fosse um representante comercial e começa através de um link vender isso, vender o produto que você se associou ali para outras pessoas que estão nas suas redes sociais, que têm os seus contatos, enfim. Você manda o link, a pessoa compra e você ganha uma comissão. E tem os infrodutores que são quem produz esses conteúdos, esses cursos, esses treinamentos, essas mentorias e vendem através do Hotmart para poder também ganhar muito dinheiro. Então, ambos estão ganhando muito dinheiro, mas nenhum dos dois lados são muito fáceis para que você possa começar vendendo online na Hotmart. Por quê? Você precisa de público, você precisa de pessoas, de tráfego, de pessoas que vão comprar o seu produto. Então, você precisa ter um produto que resolva a necessidade do cliente, algum tipo de necessidade, algum tipo de problema que existe no mercado. e você precisa ter pessoas interagindo com essa solução para que elas possam olhar, serem despertadas a tentar solucionar os seus problemas e aí conhece o teu produto e vai lá e compra. Então, você precisa de tráfego. Então, uma coisa que atrapalha muito e nós temos um produto digital também que é um empresário inquebrável, que a gente vende bastante, que ajuda você que está querendo montar o negócio ou já tem um negócio, precisa organizar o teu negócio para crescer, você sente que o negócio está um pouco desorganizado. Então, você precisa realmente de alguns conhecimentos para que você possa organizar o seu negócio. O empresário inquebrável também é uma grande opção para você e também é um produto digital que está na Hotmart, que você pode aqui no link na descrição, você pode acessar e conhecer um pouco mais sobre esse produto. E aí, o que acontece? É fácil vender? Você viu, a gente tem sites no ar vendendo, a gente tem dois, três, quatro canais no YouTube falando sobre isso para quê? Para poder vender, gerando tráfego, gerando milhares e milhares de tráfego, de tráfego de pessoas, milhares de pessoas todos os meses através desse nosso tráfego para poder fazer a venda dos nossos produtos digitais. Então, não é uma tarefa muito fácil. Então, você pega uma pessoa que não tem um Instagram, não tem um YouTube, não tem nenhuma rede social, não tem dinheiro para fazer investimento em tráfego e aí você vai vender para essa pessoa a ideia que ela vai vender muito na internet e vai ganhar dinheiro. Não é assim, não existe uma mágica. Existe uma concorrência muito grande. Então, a intenção, a intenção que você precisa colocar na sua mente de vender é muito importante, ter aquela intenção, aquela vontade. Mas ter a estratégia e ter o caminho e principalmente dinheiro para fazer investimento é necessário. Por isso que eu fico muito preocupado, porque as pessoas vendem também na internet, tem muitos cursos que ensinam você a ganhar dinheiro na internet. Mas eles não falam para você que você vai precisar de, além de conhecimento, além de saber o que fazer, você vai precisar de um pequeno investimento. Porque ninguém consegue vender, a não ser se você tem um público, se você já tem pessoas na internet que te acompanham, que possam comprar, mesmo assim, a venda vai ser restrita. Por quê? Vai ser restrita aquele público. Você vai vender para uma parcela pequena daquele público, depois ele vai se esgotar e você vai precisar ser conhecido por mais pessoas para fazer as suas vendas online. Então, eu queria trazer só essa conscientização que para você poder, e ter muita atenção nisso, que para você poder vender como afiliado, vender como infoprodutor, não é o que muita gente está falando aí, que você vai sair vendendo e ganhando milhões. Existe toda uma estratégia, toda uma curva de aprendizado que você precisa fazer. Eu estou falando isso porque nós atendemos empreendedores digitais e e-commerce em todo o Brasil, com contabilidade, com gestão financeira, com abertura de empresas, com regularização do negócio, com estruturação do seu negócio digital e a gente sabe que o negócio não é brincadeira. A gente está aqui ajudando, está na ponta, aqui atrás dos bastidores, ajudando as pessoas. a gente sabe que é um desafio muito grande. Por isso que eu trago para você uma conscientização aqui que vendas online no Hotmart dá para você ganhar muito dinheiro com as suas vendas online, dá para você ganhar muito dinheiro com essas vendas no Hotmart, porém, você precisa ter, além de conhecimento, muito tráfego e muito público interessado de verdade em comprar. Porque às vezes você tem um tráfego nas suas redes sociais, no seu canal do YouTube que pessoas não querem comprar. Elas só querem estar ali buscando conhecimento. Elas não estão acostumadas a comprar. Então essa mudança de postura é muito importante, está certo? Então se você quiser empreender na área digital, se você já empreende na área digital e precisa organizar a tua empresa, o teu negócio, você pode falar com a gente. Eu vou colocar mais uma vez aqui os dados da Solução Contável para que você possa realmente falar aqui com o nosso escritório, a nossa equipe de atendimento está super preparada para poder te ajudar, para poder ir conhecendo, obviamente, do teu segmento, de tudo que passa atrás dos bastidores para poder realmente te ajudar a ter um negócio sólido dentro do mercado digital e você ampliar as suas vendas online dentro do Hotmart, dentro da Eduz, dentro da Monetiz, dentro de qualquer outra plataforma de venda de produtos digitais. Está certo? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.